Depois de uma reação positiva recebida para a comunidade de Aruba, Fundação Antidroga Aruba está lançando duas temporadas de documentário na Bazaar Arriba a Vida Real. Trinta e seis anos passados, fada a ordem fundada com o propósito para prevenir uso e abuso de droga, alcoóol e outro tipo de adicção arriba nos islas. Dentro de duas temporadas, nós lutamos pessoas com a reabilidade e a surpresa de adicção, pessoas com a luta contra a adicção, Aruba que conta sua experiência encarcelada em outro país e história na real de família com a vida com o dolor de um ser querido em adicção. O propósito de documentário para a comunidade na altura de origem, factores, entre outros, problemas na social, desbalance da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, malha amistade e abuso de alcoóol, que por conduzir com uma pessoa que toma a decisão, faz uso de uma substância legal ou ilegal. Dentro de documentário, a comunidade Aruba vai presenciar histórias com a autorização de cada uma pessoa que está disposta para contar na realidade e o conteúdo personal de uma testemunha. Cada história e seu conteúdo estão diferentes e cada pessoa que a reabilita, a experienciar o processo de uma maneira. A remarcável está que toda história na arte tem efeito da vida de saúde mental, não somente de uma pessoa que está passando bem a adicção, mas também de seu ser querido. A adicção não conhece a discriminação, que não conhece nem color, nem raza, nem religião, nem sexo. A adicção pode bater na porta de qualquer ser humano. Meu nome é Carissa Ramírez, eu tenho 41 anos, nasce na Aruba, eu não tenho jovem, mas também eu tenho jovem, porque eu tenho jovem e sobrinha, eu tenho um homem e uma mulher, com toda a adicção de droga, e basta, eu acabo. Aqui, tudo bem? Porque meu nome, eu tenho que falar abraço para agir, porque eu já não tenho jovem e articulação, mas também tenho jovem eata de qualquerfood. Devor que eu tenho abựcá-me, ele tem jovem e atriz, eu tenho computadora, porque adicção não tem jeito de tudo, erver 일이 себе Holda-me, STELE daologia. Então tudo bem? Como eu posso describe, Porque o meu ano passado, eu já me contei de um problema com a gente, por causa da amizade, por causa da amizade, por causa da amizade, por causa da minha amiga, por causa da minha amizade, por causa da minha família, por causa da minha família. Então, isso é um problema que eu não quero trazer, mas eu também queria ter uma família, uma família como mãe, para ajudar a estudar e a gente para não ficar com as pessoas que estão morrendo de adicção aqui. É uma experiência muito emocionante, é uma experiência fatal como família, mas é uma experiência muito desunião da família, é uma experiência muito desconfiança da família, ou é uma experiência muito desfazida, ou é uma experiência muito desfazida, ou é uma experiência mais desfazida. Essa é a maneira que eu vou chegar ao rollercoaster. Eu não sou um feliz, eu não sou um feliz, mas eu não sou um bom. Eu sou um jovem, porque eu sou um jovem mais para a gente. Eu sou um jovem, eu sou um jovem, eu sou um jovem, eu sou um jovem, 155 anos, é muito mulher, é uma mulher de mulher que nos visam, porque é uma mãe de 12 anos, e tem duas netas também, e nós pensamos que sempre, agora que ela é uma mulher, e eu, a terceira ela é uma mulher, e entra um caminho para virar, e tem uma coisa que a gente sempre pensa que vira, mas, a criança quer ver, a criança é uma adicção forte, e tem uma mulher, e a mãe, o bebê, para virar, e isso vem, e eu sei que alguém conhece, para ter que ir para caminhar, vou te perder, te enviar a ver, vou te avisar, ai não, eu não sei nada mais. Mas como coração de mamãe, vou te avisar, vamos voltar para a troca, mas sobretudo, está muito, está batalha, está muito bom e não quer, vai e vai, vai todo o dia, porque, porque, isso vai ter mais, mas não, porque tem alguém que está ficando mais, quando tem mais de careço, ele tem mais de idade. Eu tenho mais de 30 anos, eu tenho mais de droga para ir para caminhar, e como um adicto ambulante, eu tenho mais de 20 anos, eu tenho mais de turco, eu tenho mais de casco, é mais de cair, eu tenho mais de moda, Cholher, não tem uma palavra que não gosta de usar, mas adicto ambulante é mais com 30 anos. Para mim, eu percebo que é uma forma de... Algumas coisas... Eu percebo que é uma maneira... Eu quero que os amigos não gostem, não gostem, não gostem, não gostem. Eu percebo que é uma maneira que é uma rebelde, é uma maneira que é uma casa, é uma música de hobby. Então, eu percebo que é uma maneira verdade. Então, eu percebo que é uma coisa que está acontecendo. Então, eu vou buscar uma maneira de passar, que é uma coisa que está acontecendo em torno de um outro. Então, eu acho que eu penso em portar um bom amigo ou família de hoje, para começar a ir lá em uma cama, porque não é uma espécieza. Mas eu não sei, eu posso começar, eu posso fazer isso de maneira que é uma coisa que eu tenho, Eu posso ajudar, que eu posso atendê, de maneira como fazer mestra, de uma coisa que eu fiz, e não se tornam os dias, então, o tempo não é bom estar aqui. Quando a gente sabe o que acontece, quando a gente chega para pedir auxílio, para pedir ajuda. Eu queria me chamar um divorcio, mas o divorcio é relativamente idade. Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim. Então, eu queria... Quando eu chegar à rua com ela para me viajar. Então, eu me mandei na Holanda para que eu comecei a virar um pouco, um pouco, um pouco. Então, eu comecei a virar um pouco... Como eu não posso controlar a situação, eu tenho que entrar. Eu tenho que pagar uma casa, eu tenho que pagar água, luz, comida. Então, eu voltei a virar um pouco, masquaduário que eu vim aqui na Holanda, eu falo que eu me lembro de mim que provavelmente não é bom. Então, eu me lembro de mim que eu não me lembro de mim, porque a outra coisa mesmo, que eu me lembro de mim quando eu falo daqui no meio de mim. Eu falo aí, eu falo aqui na Holanda. Eu fiz a verdade com a Holanda, quando eu fiz outra coisa do outro, eu falo aí no nome de uma pessoa, que não conseguem buscar a boca, mas não conseguem buscar a boca. A pouco, a pouco, a pouco, a cor de boca, a gente pode ser mais pequeno. A gente pode fazer mais pequeno. a gente pode ter cuidado. A gente pode ter cuidado para a criança. Então, a gente pode ter cuidado para mais pequeno. O dia que eu me divorciava era meio de meia-teis seis anos, de dois até cinco anos. Eu me divorciava porque a minha mãe estava com a mãe e a tata emocionante de tudo. Então, eu me decidia que eu estava em casa com a mãe, bem-viva na rua, e a minha tata estava em contato mais com ele. Solamente vi a fuga da idade, mas o tempo estava em contato mais miserável, eu estava em contato mais para manter a morte. Eu me quero com si, sabe? Se tem uma mãe com uma tata, tem uma família que está aí para ajudar, um ajuda a outro. Eu me quero com uma tata, sua bolsa, mas pisar com a mãe, a mãe sempre dizia, ai, não, 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 não dá-lhe. Mas o tempo estava em contato mais com a mãe, mas o tempo estava em contato mais com a mãe, mas o tempo estava em contato mais para a mãe. Então, eu me quero com uma família, o tempo estava em contato com a mãe e o tempo, para ajudar a mãe, e não se vai mais para a mãe. Bem, eu também estava em contato mais para o exterior, e na hora de estudar foi, foi a dor dessa situação também. No momento que a mãe estava com uma mãe, com uma liecia de uma adicção, que estava lá, quando um adulto estava em contato muito bom, Então, eu vou estudar, então agora eu vou voltar para a minha mãe e eu vou voltar para a minha mãe em uma ocasião para ir para uma instituição na Corsau. Ela faz o gasto financeiro e a Corsau convence, se quer ficar, ela vai em casa, então, eu vou voltar para a Corsau, ela vai fazer o que quer, sempre vai fazer o que quer, deep inside, nenhuma pessoa não quer estar assim. Na teoria, minha mãe foi curta para a Corsau, mas, lamentavelmente, ela não estava em êxito, porque ela chegou na nossa casa, então, ela ficou muito bem, dia que ela ficou com a Corsau, ela ficou bem, então, ela perde a oportunidade, e agora, ela superou minha chance para a reabilitação. Depois de isso, logicamente, minha mãe, depois de ter esforço, eu vou voltar para ficar desapontada, então, minha mãe pensei que eu vou, eu não estou assim nada mais, então, eu vou criar uma certa rapida também do Reino, pois eu vou pensar que eu estou tão cansados de bebê, então, então, eu estou assim. Eu não estou com medo, porque a dicção está assim muito forte. Eu noto algo com a ter decisão de fazer o seu mês. E depois eu também, agora que eu amo muito a Holanda, eu reconheço agora que eu sei, que eu estava tendo que ter uma ajuda mais forte e mais pesada, então eu decidi agora que vai em uma reunião com a família, nós decidi agora que, lamentavelmente, nós vamos para a cura dela. Ela vai de acordo, mas é mais avisar-me, rumando, é a única maneira que eu portar-me para a direita, que eu vou obrigar-me de uma certa maneira, em cambio de um lugar, cerrar-me, ela pensa que portar-me, sei, eu estava uma boa opção, qual eu tenho que pensar, honestamente, lamentablemente, não funcionar, mas sobre o programa que eu tenho na Aruba, não está fructífera, talvez eu não tenha problema ainda na Aruba. E o programa de Aruba tem que o governo tem que oferecer, não está fructífera para ajudar o adicto do ambulante na Aruba. Não é isso que está adicto na marihuana, ou cocaína, ou LSD, ou pill, ou bis, nenhum programa na Aruba não está fructífera. Se a pessoa mais não está fructífera é suficiente e tem um bom poder grande e tem uma família única, amor e cariño para inyectar e soporte para a trajetória largo que tem na caminha, não está logra. Não está logra. Então, para eu dizer o suggests que o senhor esteja, ela tem um um bom poder grande E then, que tem que ter um bom poder livre do contrário, mas em que sim um bom problema e conhecimento, escrevarem isso aí em sério, e não estimula isso até a dia em sério. Então, segundo o que a pessoa comporta, a pessoa comporta como líder, a pessoa comporta como líder, a pessoa comporta como líder. Então, a pessoa comporta como manipulador, como ser humano. Então, a manipulação, comporta como pessoa comporta, e, de fato, o que há tempo que o que faz o que faz o que faz o que faz. Porém, depois do Jesus Luna, o que a pessoa comporta como líder, que é a atuação, porque se faz o lugar para as prisões, mas com certeza que o que a pessoa comporta como uma casa de viver. Lamentamente, o governo não me insercia a nenhuma organização do programa. Então, agora eu vou abrir a palavra, porque se fosse colorado assim, Nós, como famílias, temos o apoio financeiro de 13 anos, por isso que é um mestre. A única coisa que o governo vai subsidiar é um pouco, é água, é corrente, ou é trazendo a maioria dos trabalhadores, ou trabalhadores, ou ex-adictos, ou não funcionam. Então, não funcionam. Tem um mestre aqui ainda. Tem um mestre aqui ainda. Tem um mestre aqui ainda. Tem um ambulante ainda. Não tem um dança para ir lá na rua. Como começamos a fazer o trabalho de marihuana? É um mestre antes, o que é o marihuana? Eu tenho um reportado para outra droga. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. Tem um tipo de droga. E não tem um uso de marihuana. É um mestre. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. Então, a gente não precisa de marihuana. Então, a gente não vai ficar de imóiscer. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. porque ela conhece sua primeira pareja. Segundo me atende sua história que ela contou a mim, eu estava muito feliz. Mas sua primeira viaja é a jala coca e agora está com um gai que está tendo. Então, agora, a adicção de coca começa a crescer. Agora, a coca está ficando cada rato, porque é jalei, porque é um pico jalei, mas é um queijo que dura tantas horas. Agora, está ficando jala, jala, jala cocaína. Então, de cocaína é agora, é uma dor de um quiebro de relação, desde o último ano. Também estava uma pessoa que chegou a mim, que é droga base, que está ficando com a cocaína. Está ficando uma pedra, antes de ver uma base, uma pipa. Ela ia por ver com a pareja aqui. Então, no momento em que a pareja aqui liga outra, ela cai de uma depressão. Então, ela está buscando o refugio da sua depressão. Ela vai buscar a droga aí, e é um lugar incorrecto, e é uma área de uma área de Aruba. Eu não sei mencionar o nome, porque eu não sei dar o nome de nenhum barrio. Mas, certo, um clique na praia, ela vai buscar a droga, e ela vai buscar a droga. Ela vai ter uma hora. Ela vai ter uma hora. Ela vai ter um refugio, segundo outro ambulante. Se está ficando adicto, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar com uma droga aqui. uma pessoa aqui. Ela vai ter uma hora. Ela vai ter um tema para ver com a namorada. Então, ela vai ter uma hora. então ela vai ter uma pessoa no momento. Ela vai ter um momento de vulnerável, e como pessoa, se não acaba mentalmente, E, emocionalmente, facilmente, essa é a hora de agarrar quando ela fica em uma vez agora. Nesse dia de água, essa é a hora de ir em uma vez. Quando ela está em Espanhol, bassoco, crack. Quando ela está em uma vez, essa é a cocaína, que é a amoniaca de bacon soda. Agora, eu me lembro de viajar de mim, e é algo mais novo. Mas ela está em afiliada. Então, as outras coisas do mundo, então, ela está em afiliada. Então, as outras coisas do mundo, ela está em afiliada. Mas, sempre, a minha mãe é uma pessoa autoritária, você quer, quer ou quer, você quer fazer parte de metal. Então, ela está em afiliada de mamã, mas eu estava em afiliada. E ela confiou na minha mãe. Eu tenho a confiança, segundo a gente, que qualquer coisa, ela fala para mim. Minha mãe sempre dizia, que era uma pessoa direta, que era uma pessoa direta, que era uma pessoa direta. Minha mãe também, mas ela não era de uma outra maneira, como uma irmã, como uma amiga, mas ela era de uma outra forma, mas ela não era de uma forma. Minha mãe era de uma roupa, então essa é a maneira que minha mãe ficou na casa. Nós temos uma versão de idade mais grande, minha irmã tem 55 anos, eu tenho 41 anos, agora quando minha irmã tem 13 anos, eu nasci, então eu estava de uma forma de ser uma mãe muito pequena, então eu estava cuidando-me, então minha mãe estava de uma casa, então eu estava de uma roupa com ela, de minha crescimento, eu viajo a minha irmã e a minha irmã, então minha mãe estava de uma reunião, eu estava de uma transmissão, minha mãe estava de uma roupa, então isso é algo que jogou uma roupa de uma roupa sem plena que tive que pensar que ela tenha feito um objetivo. de minha mãe, eugreat o que minha mãe nem era de uma espessão. Então fellonne daqui e amizade de uma roupa com nenhuma parede de uma roupa republicana, e de uma família que faltava de uma mulher em casa. Mas essa era o mesmo motivo. Ela apenas tinha dinheiro напosso um muro, mas não sabe o que quer dizer sim, quer dizer que me divertia em casa. Então, eu também havia um medo. e não tem também com o amigo de sua. E tem também como pessoa com forte abota para fazer a nona droga. Ou fazer a nona e amistade com o que estávamos e conduzindo a droga. Ao contrário, é um exemplo para mimira que eu não quero para mim isso. Que eu vou passar comigo e como eu vou entrar se um viajoso me pôrba beijos. Porque um viajoso para mim, e a gente não quer que eu me peguei, e depois de seis luna a gente ajuda na tempo e a rehabilita e a sali até dia de aves na tabisámin a gente gana. Assim, na eca cerca, na pôr chega na humibeg. Beijos não é uma droga fácil. É uma droga que uma vez para mim, é uma coisa que eu vou passar. É uma coisa que eu vou passar. não é uma coisa que eu estou me sådan que é uma surpresa. A gente não vê que é uma surpresa. Eu estou vi suéter. E eu estou com a gente com que é um adulto. Esse é bonito, inglês, mal. Você gosta dele e não tem parada. Esse é outro tipo... Ré, então eu realmente estou para mim, mas o nariz, vou pintar... Ela vem com a minha mamãe, ela é uma fburna. Eu não. Quando ela Farinha, depois euvelop o seu desenho. Eu não, eu, não. Eu gostei que a minha mamãe sempre... para o adulto que está com a blusa e com a coragem. E a maldade de cara é a máxima sorte. Nunca há uma maldade. A costa ser pequeno para a mulher que não se prostituiu no corpo. Para que não se venha com droga. Então, certo, a maldade, ela chega de touch. Mas nada erra. Obrigado a Deus, agradeço a Deus que é uma mulher com sorte. Então, eu não aprendi, eu não aprendi. E o último ano da minha reparação, quando eu estava indo para trás, com a cor, com a cor, com a cor. Mas eu estava com a idade também. 55 anos, ela acabou assim. Trata na Judé. Então, não está tratando a minha vida. Nunca give up. Nunca give up. Apesar que eu não estou dando desubando, ainda não dou-te ao que eu não tenho desubando. Apesar que eu não dou-te. Quando eu dormia sempre, sempre naturalmente. Apesar que eu não me doua. Apesar que eu nunca nunca encontrei. A preocupação se faltou dentro. Apesar que eu esti gostei de comentar, não me doua com isso, mas ele me falou, e ela me doura a promessa com a mulher? Então, eu estou fazendo o meu esforço para me ajudar e tudo em nossa direita ainda. Então, eu não estou ganhando o governo, eu não estou ganhando o ganho de mais gente. O sentimento que eu estou ganhando, agora com o meu irmão é constantemente, eu estou ganhando, eu estou ganhando, eu estou ganhando do meu coração. Eu我要��릴게요 e eu estou ganhando para o gangue. Eu estou ganhando o nosso Турлин какие-то nas ruas. E eu consigo para usar drogas e fora de paz lesionado. Eu sou esse, eu estou ganhando. Eu que comporte o que é uma grande missão. Vou Um... Quando eu fiz uma entrevista, eu fiz uma entrevista sempre na capa, pedindo o mira em U.A. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque eu realmente acabei de fazer uma conversa. Mas eu acho que às vezes o que eu estava preocupado para mim a mamãe. Então, eu não sabia que tinha mim a mamãe, mas eu prometi que a mamãe foi a primeira hora que eu me respondi. Não, só a mamãe foi sempre que eu não estava envolvendo. O caso de mim, quando eu estava me respondendo, eu não sei que a mamãe foi a dor. O que é o motivo de que a gente não abandonou? Esse é o meu amor, o que vai ser? Esse é o meu irmão, o que a gente não abandonou, o que a gente não abandonou. E o que a gente não abandonou, e isso é o que a gente não abandonou. É a ciclis that will keep going on, if we don't stop it on time. Então, eu vou dizer, Eu quero que você tenha um bom, eu quero que você tenha um desejo, Eu quero que minha mãe be feliz, mas ela não se orgulha. Eu amo a minha instigência, bair. Eu acho que eu sou muito importante para mim esse mês, porque eu vou dizer que beleza, Eu vou ser um bomподado, tudo bem que eu faço, Eu vou começar a reabilita, eu vou fazer um bom, porque eu sou uma instituição, eu tenho estudado nao 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 nao. Eu vou começar a reabilita, eu vou fazer uma moção de várias ocasiões, mas eu vou começar a fazer uma maneira de funcionar com o trabalho, eu vou fazer um bom, Não é uma luta de um dia para o outro. É uma luta eternamente. É um... um não-endimento. Não há um endimento. Porque uma vez que você está fazendo a droga, você sempre vai ficar com isso. Você precisa de ajuda e apoio. Se você estiver em um lugar, você quer dizer, 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 eu vou dizer, as pessoas que precisam estudarem. Porque vocês viram em Santo Domingos ou na Holanda, eles vão investigar as pessoas. Então, a gente tem que aprender a trabalhar as pessoas estudam. A pessoa que precisa de ajuda. Então, fazer mais uma coisa. Se você for testar de um lugar, mas ela tem que ter. e não se derrubar o bullying, se derrubar mal com ele, nunca é da Dresa. Se a pessoa não se derrubar um lugar para ajudar ele aqui, muito com a fada, com a briga, assim é duro, tem que bater a droga, mas não pode, se derrubar, não pode, se derrubar, se derrubar, Paz, o pessoal está fazendo isso aqui de dentro da cidade. Eu não sei, mas eu não sei, não sei, temos que ter uma dose mais resíntica de mim, Mas eu não sei falar, com um amor de amor para ela. Então eu posso. Porque eu não me desejoicar para mesmo fazer isso aqui. Por favor, me dê um amor, me dê um amor. Eu me dê um jeito de comprar um saco, um pão, um pão, um pão, um pão. Eu me dê um saco que eu gosto de comer. Eu me dê um pouco de forma que nós temos que fazer uma banquinha, uma banquinha, uma banquinha. Isso ajuda a se tornar um homem de se tornar um corpo e um bom dia para ver o mundo. Para me manter a minha vida. O que é que a gente quer fazer uma base de trabalho? A gente quer fazer uma reabilitação, mas não é uma reabilitação. Porque se você for uma boa reabilitação, é uma reabilitação, certo? É uma certa viajar na caminha, mas uma reabilitação, um mês, um bom programa, que dura quase quatro, cinco anos, e depois que ela acaba de reabilitar, que ela liga a droga, ela detoxica a sua droga, ela consegue viver sem a droga, antes de acostumbrar a você sem a droga, sempre, sempre, sempre é uma coisa importante. Dizem que a reabilitação tem uma certa maneira, tem um caminho que não te ajudam, e depois de dizer, o que é? 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 é? Bom, eu, eu, o que, Eu disse que era um ambulante que viaja com o Label e ele disse que não ia fazer um trabalho de tal e tal coisa. Então, ele estava tão adicto. E aí, agora, a pessoa está guardando aqui brava, mas não está guardando as coisas mais da comunidade. E não está caminhando com também, é Arubiano, mas se muda a mentalidade mundialmente. Não é Arubiano? Para mim, é para nós islas de Aruba. Quando é uma isla tão pequena, e quando tem assim, não é Arubiano? Conheci e não conheci. Já? Então, agora, eu disse que o governo se conscientizou com o Aruba. Não tem um centro de reabilitação fructífero, que está fazendo um fructífero, de maneira que deve ser. Mas, se não, eu disse que não, eu disse que não. Eu disse que não tinha tanto o grupo de arubiano do centro de playa. Eu disse que não era o centro de playa, mas eu disse que não era Arubiano. eu disse que era Arubiano, mas ele tinha outro bar e depois que, tinha outro bar, tinha uma grande parte de Mocha, ali em San Nicolás, ali em Santa Cruz, ali em todos os barrios! Agora tinha uma grande parte de gado, mas ele tinha uma grande parte de este grupo de grupo. Ele tinha uma grande parte de gado, dit que ele tinha uma grande parte para tudo. Ele tinha uma grande parte de quem. Ele tinha uma família que era namorada para um programa de uma de uma de uma mulher que só conhecia para um número de Aruba, que não era um número de um número definido, para o que ajudasse também de um outro país, Latino-America. para não ver o número do país tampouco, vamos botar a gente aqui comigo também, gastar a placa para sobrar, agora o governo não está subsidiado, a família está comprando, e a pessoa aqui está ajudado com o contato de lugar, mas eu digo que é a cria a família é a boa, vou compreender então não está ajudando não está pensando que é um bom proiecto mas quando chega o governo, não está voltando para a troca, mas o problema está aqui o problema está aqui é proiecto de reabilitação, por o lado assim na Aruba mesmo, de quando tem o bairro de quando o governo não está vindo com algo aqui na Aruba e de quando é na Azor tampouco, não tem, tanto, balbo de investir tanto placa, energia energia e emoção no tempo, quando está costum como não está na época, e depois não está voltando para a troca, não tem uma Azor na Aruba fructífera não tem que ver o problema é o problema que é o problema que é a criação e o problema que é o problema é que é o problema O problema é a placa. Se não quer comprar um taz de Gucci ou um taz de marca, não pode comprar. Não vai buscar uma maneira que não me esqueça. Então, para ganhar. Quando me diz, eu sou jovem, você não sabe o que é que eu tenho. Eu tenho a vida. Eu tenho a vida muito. Mas eu vou chegar na idade, eu tenho a avançar. Eu me sinto pensado bom. A droga é, eu vou ir para mim. Mas eu tenho a vida. A droga é, eu tenho um solo caminho. Obvio, pense bom, maior, cuidado muito, tomem o passo necessário para que eu sou eu, a família. Mas sobre o que nós está passando, nós não querermos. Nenhuma outra pessoa passa mais. E outro consejo comitenta, eu vou pedir. Qualquer governante, que você está, que você está, que você está governando o país aqui, não pensa em mim. Não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Não pensa em mim. Põe o lugar disponível, põe o dinheiro que está disponível, e ajuda financeiramente. Então, você está aceita e problema também. Como não está em mim, a gente vai entrar, mas eu não tenho placa para pagar. ela. Não me espera que essa aqui. Lua, põe ajuda, consente se está, e provavelmente, a rua, arriba, arriba. Põe ajuda, vem a foro aqui. Bom, meu consejo, meu mensagem é que o problema está bem. O problema está bem, por que talvez um abandono, talvez um divórcio, um muito bem feito, talvez um abandono, talvez um abandono, ou um abandono, ou um abandono ou um desapointmento de vida. Então, é agora com a pessoa, com a mente sozinha, com a trauma que não conseguiu fazer o trabalho, com a vida agora é a base do problema da adicção. E quando começamos a casa, com a mãe, com a pai, com a mãe e a pai, agora eu vou trazer isso, para educar, para educar moralmente, espiritualmente, financeiramente, e também, como jovem, na momento que eu estou crescendo, como jovem, eu estou vendo que eu estou a divorciar de minha mãe, minha mãe está atrás da roupa, minha mãe está atrás da casa, não fica em contato, não é culpa minha maior, responsabilizar minha mãe para a minha vida, eu estou vendo o futuro, o tempo de ir para a minha mãe, não vai vir a minha mãe, a minha mãe querido, a minha mãe, tem que se depender, o jogo de pai e vai acontecer, porque ele não consegui. Isso é consequência, mas por isso que eu poste com ele, para ir para o que é para o que está x脹o, que nem fica difícil, você chega para de fazer o impossível, podem vir de novo, pelo poder, Então é o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo, a gente está ficando na minha vida, a minha saúde, a minha mental, a minha física, a minha emoção, a minha futuro. Então eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esse ciclo, eu estou fazendo isso. Então, o que acontece, nós governantes, minha mensagem é como o seguinte. O dia que nós governantes reconhecer a problemática grandíssima quando nós tínhamos a adicção de droga na Aruba, não se preocupe com a bonita é a isla, não se preocupe com a backstain, não se preocupe com a gente, não se preocupe com a isla bonita para turistas. E o que acontece com as pessoas que me ajudam, que não são como uma mamãe, que é uma mãe, que é uma mãe, que é uma mãe, que é uma mãe, que é uma cidade de Aruba que é adicção, e que não está ganhando ajuda. Essa é a minha mensagem como uma mãe de uma pessoa que é a adicção ambulante até mais que 30 anos na Aruba. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto